Bom dia, nono ano, tudo bem? Como vocês estão, pessoal? Pessoal, a gente vai dar a continuidade da Unidade 4. A gente vai estar falando sobre a segunda fase do modernismo no Brasil. Essa segunda fase é conhecida como a geração de 30. E, assim, no momento no Brasil, a gente está passando por um pavio de pólvoras. A gente está tendo muitas mudanças, muitos conflitos sociais e políticos. Nesse momento, a gente vai ter a Revolução de 1930. Você sabe, a Bolsa de Valores quebra em 1929. Então, o mundo entra numa recessão muito grande. Aqui no Brasil, isso vai causar... O presidente, o Austin Luiz, vai ser deposto. E o Prestes, que ganhou, não vai assumir por causa desse golpe. E Getúlio Vargas assume. E a gente tem, finalmente, a quebra da eleição café com leite. E isso vai gerar vários conflitos espalhados pelo Brasil. Vai tentar... Vamos tentar criar uma Revolução Constitucional em 1932, mas não vai passar. Mas, em 1994, nós temos essa Constituição que vai garantir o poder e a permanência do poder de Getúlio Vargas. E ele, para garantir mais ainda, vai criar a Lei da Segurança Nacional em 1935. E essa lei é totalmente voltada para impedir que as pessoas deem a sua opinião. Todo mundo que é considerado comunista, que tem uma opinião sobre socialismo, sobre o poder do governo, vai ser considerado comunista, como hoje em dia a gente está passando, né? Se falou em direito da população, é comunista. Só que naquela época eles iam para a prisão. Em 1937, começa o Estado Novo. Logo depois, nós vamos ter a nossa... Vai ter a Segunda Guerra Mundial, a qual o mundo está passando por tantos conflitos. E isso vai refletir dentro da arte. Não apenas da arte, mas no mundo, no modo geral. Os principais temas nesse momento, dentro da arte, desse momento, modernismo no Brasil, vai ser a reflexão sobre o sentido de existir, que é o que nós somos. E para quem nós fomos criar, porque nós estamos aqui. Porque, assim, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, depois nós vamos ter... Vai passar aí 20 anos, mais ou menos, e vamos ter uma Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o sentido de quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Por que a gente está entrando numa guerra atrás da outra? Por que o homem está entrando numa guerra atrás da outra? E isso vai ser um dos temas centrais desse modernismo. Os fatos contemporâneos, que aí vai... Se deixa de lado o romantismo, uma arte perfeita, que vai tratar do que está acontecendo no mundo. Obras comprometidas com o realismo, questão sociopolítica, conflitos espirituais de alguns autores. E o fato de a gente ter vivido com vários conflitos, tanto na Segunda Guerra, como os conflitos sociais dentro do Brasil vai fazer com que muitos questionem a sua religiosidade. Que Deus é esse que deixa tanta coisa acontecer. E a liberdade no uso da linguagem, que é uma das maiores características. Se deixa o formal, a linguagem formal, para se usar informal, ou até mesmo mesclar entre uma e outra, como alguns artistas fizeram. Esse principal momento da Segunda Fada do Modernismo, o que mais se destacou vai ser a literatura. Nós vamos ter representantes na pintura, na música, em vários momentos. Mas, assim, a literatura do Brasil, ela muda radicalmente. Porque ela passa a ser uma literatura de reflexão política. Uma literatura que vai estar preocupada, principalmente, em passar a própria visão do autor nessa realidade brasileira. Uma valorização do espaço significa, sim, que os personagens agora vão ter característica determinada pelo seu ambiente. Tipo assim, se eu for falar do nordestino, então, aquele personagem nordestino vai ter a característica das pessoas do nordeste. Se eu estou ambientando o meu livro no Rio de Janeiro, então, aquele personagem vai ter as suas características do Rio de Janeiro. Não vai ter, assim, um carioca no meio do nordeste, tendo atitude nordestina, tendo atitude... Mudo. Tendo uma atitude de carioca no meio do nordeste. Então, assim, não combina. Agora não. Agora é a valorização do espaço. Se eu estou falando sobre Minas Gerais, então, as características do personagem vai ser mineira. O seu jeito de falar vai ser colocado, a maneira das suas crenças vão ser colocadas. Então, assim, tudo isso vai fazer parte da valorização do espaço. É o regionalismo romântico realista. Significa o quê? Não é mais aquele romance da menina que encontra o príncipe encantado e vamos ver que ele está sempre. Não. Agora é um romance realista, assim, de que talvez nem todos vão ficar juntos no final. Talvez não seja um amor que se idealize na perfeição. Mas que vai ter os seus altos e baixos nas suas construções. Determinismo naturalista. Que vai ser essa característica do personagem mais real, mais humano. Dentro desses autores, nós temos, assim, uma gama. A gente teve início de moragem nesse momento. Mas eu separei quatro autores que vocês vão ver muito eles nas provas daqui para frente. de Enem, de vestibular, se vocês querem ir para, até mesmo para as escolas navais da vida. Então, assim, em português, em literatura, caem muito esses autores. Eu preferi escolher eles. Vai ser o Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu em 1902, Minas Gerais. Ele vai morrer em 1962, 60 anos. Assim, ele vai ter uma carreira, no início, muito singular. Ele chega a ser ministro, chefe de cabinete do Ministro da Educação. Depois disso, ele vai ser diretor do Jornal da Tribuna Popular. E, assim, a literatura do Carlos Drummond, ela vai passar por três momentos. Assim, conforme a história dele vai mudando, assim, como é que a história no Brasil vai mudando, vai passando por convenções, a literatura dele também vai seguir essas mudanças. No primeiro momento, ele está preocupado em registrar o mundo à sua volta, não de uma maneira convencional. Eu deixei um poema dele aqui, ele fala, que é o poema de sete fases. Quando nascia um anjo torto. Desde que vive na sombra, disse, vai, Carlos, seja guache na vida. A casa espinha os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas e amarelas, corrigindo. Para que tantas pernas, meu Deus, pergunta o meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Meu Deus, por que me abandonaste? Você sabia que eu não era Deus? Você sabia que eu era fraco? Aqui você pode ver que ele está falando sobre o mundo, sobre aquilo que ele vai... Quando fala aqui, o bonde passa cheio de pernas. Aqui é os bondes, se vocês forem perceber sobre as variedades de rodas. Então, assim, ele está falando sobre o mundo, mas não está mostrando ele de um modo singular, de um modo convencional. Aqui ele vai usar a poesia para dar uma nova visão a este mundo. Na segunda, no segundo momento, o que a gente tem explodindo no mundo é a Segunda Guerra Mundial. E por causa dessa Segunda Guerra Mundial, vai surgir uma inquietação nele, sobre os grandes ataques, sobre a possibilidade do Brasil até mesmo se envolver nessa Segunda Guerra Mundial. E, assim, isso vai levar o quê? À procura da sua própria identidade. Quem é Carlos João de Andrade? Quem nós somos? Esse é o questionamento levantado por essas inquietações, esse momento de incertezas provocado pela guerra. Aqui está o poema dele de purificação. Depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mal, jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas, de um sangue que não decorava, e os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde vinha, vindo, que tinha, de onde tinha vindo, apareceu para clarear o mundo, e o outro anjo pensou na ferida do anjo batalhador. Então, assim, aqui, claro, essa alusão ao anjo sobre os conflitos dentro da guerra, sobre quem nós somos, sobre essa purificação da nossa vida através de um algo maior, de um sentimento maior do que o próprio homem tem. E na segunda fase, a gente vai ter uma inquietação, sim. Só que agora essa inquietação, ela é provocada pelos fatores sociais. Passou a guerra. E a terceira fase agora vai ser sobre a inquietação, e essas inquietações, e sobre esses fatos sociais, sobre aquilo como é que o mundo está após tantos problemas, a segunda guerra acontecendo, as bombas de Orochima acontecendo, as coisas ruins acontecendo, e cada vez mais a sociedade sofrendo com isso, vai fazer com que ele questione agora a função da própria poesia. O que é a poesia? O que ela retrata? Onde está a poesia nos versos? Onde está a poesia no mundo com tanta coisa ruim acontecendo? Procura da poesia. Não faço versos sobre acontecimentos, não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela a vida é apenas um sol estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faço poesia com o corpo, esse excelente, completo, confortável corpo está em defeso e em infusão lírica. Então aqui ele está falando da própria poesia. Quem é a poesia? Onde ela está? Ela é uma coisa tão estática, tão sem vida. Mas ao mesmo tempo ela é aquela que traz uma reflexão sobre a nossa própria vida. Outro ator, outra autora que faz muito parte dessa mudança na nossa literatura vai ser a Cecília de Meirelles. Ela nasceu em 1901, Rio de Janeiro. Vai se tornar professora muito nova, aos 16 anos. Aos 18 anos lança seu primeiro livro. E assim, a sua vida está toda voltada para o universo literário, principalmente por ela ser professora e a sua preocupação com o acesso à literatura, o acesso à educação. Então, de uma maneira, ela vai criar junto com o seu marido a primeira biblioteca infantil no país, que vai ficar no Centro Cultural Infantil do Pavilhão Mourisco, no Rio de Janeiro. Depois disso, ela vai para Lisboa. E em Lisboa, ela vai dar aula, ela vai ser uma professora, ela vai estudar lá por um bom tempo. E depois disso, ela vai ganhar por causa, na própria Lisboa, ela vai escrever um livro, vai ser a viagem. Nessa viagem dela, um livro também da viagem dela que ela fez por vários lugares, ela vai ganhar um prêmio de poesia da Academia Brasília de Letras. Em 1940, ela vai para os Estados Unidos, lá ela começa a lecionar na cultura brasileira e vai ser conhecida internacionalmente, aumenta a sua fama. E me parece que, em 1950, quando ela ganha uma premiação da Nova Déia, de Honor's Cause, e é quando a carreira dela ganha mais destaque, mais ainda. Seus livros vão fazer muito sucesso, porque, assim, uma das principais características da Cecília de Meirelles é que a sua poesia, e vocês não adiantam, vocês já leram Cecília de Meirelles. Na prova de português, quando você é no jardim, a gente sempre usa, porque uma das características da poesia dela, dos poemas dela, ela tem rima e tem sonoridade. Para, assim, para falar caminho pessoal, Cecília de Meirelles não ficou preocupada em seguir ou a poesia clássica, seguir sem você fugir das características do clássico. Ali, os versos, três versos, seguindo a rima. E ela também não foi para a parte da liberdade na escrita, na linguagem, de fazer poesia sem ritmo. Não. Ela pegou esses dois e criou, quase que para si mesmo, uma literística que, hoje em dia, nós usamos. E são poucos autores que conseguem fazer isso. Que é juntar a liberdade formal, a liberdade de você escrever sem rimas ou com rimas, com as características do clássico. E criou vários poemas, poesias, dentro desse esquema. Ela criou para si uma característica única no modernismo, que hoje todo mundo já consegue fazer igual. Mas que até então ela abre esse leque para novas poesias. O mundo de ensino de racionalidade, para ela, um mundo que é muito racional, ele não tem sentido de vida nenhum. O mundo precisa ser, muitas vezes, não tem que ter racionalidade. Você não tem que procurar a razão de algo. Você tem que deixar a sua inspiração, deixar a sua vida aí, sem muita razão. Porque se você tem muita razão, não existe nada. Tanto que isso aqui é um dos poemas dela, motivo, eu canto porque no instante existe. E a vida está completa, não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidas, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites, dias e no vento. Então, assim, a nossa vida não tem que ser totalmente racional. A gente tem que ter algo que seja além do racional, algo que nos motive, algo que vai para além do que nossos olhos estão vendo, mas sim algo que nós estamos sentindo. Uma característica também é a transitoriedade e a vulgaridade das coisas. A gente pode perceber nesse poema motivos. E assim. Outro autor também que vai se destacar vai ser Murilo. Murilo Mendes. Murilo Mendes, ele é mineiro. Havia dentro dele uma inquietação e dentro dessa inquietação, ele não vai seguir uma profissão, uma única profissão. Ele vai ter uma variedade de profissão. E essa variedade vai também estar dentro das suas obras. Então, assim, ele vai ter uma diversa transformação de linguagem. Ele vai começar a escrever de um jeito, vai mudar e vai passar. E assim são as suas obras. Não tem uma característica única, como Cecília Meirelles, ou Carlos do Mão de Andrade. vai ser diferente. Ele vai começar a trabalhar na revista Mordenismo. E ali ele vai ter contato com o primitivista e surrealista, que vai transformar de novo a sua linguagem. Ele vai se tornar católico. E, ao se tornar católico, ele começa a fazer parte dos poetas religiosos. A residência Cecília de Meirelles, Vinícius de Moraes e outros. Ele vai ser defensor da liberdade política e estética. E, como eu falei sobre as características desse momento, na segunda fase, ela é voltada totalmente para uma crítica sociopolítica. Então, ele vai ser defensor da política, da liberdade política. A sua literatura está muito envolvida com o futurismo. Você consegue ler Murilo de Mendes e ver para além disso. Em 1950, ele vai para a Europa e fica lá por um bom tempo. Ele não volta para o Brasil. Ele volta e vem fazer uma única... Ele volta para o Brasil uma única vez. E, depois disso, ele continua na Europa. Ele vai morrer por lá. Ele vai morrer em Lisboa. Lá ele se torna professor. Vai ensinar literatura brasileira na Universidade de Roma. Ele ganha o Prêmio Internacional de Poesia. Em 1957, ele morre. E, após a sua morte, se achou muitos livros, muitas obras inéditas dele já acabadas, que foram, posteriormente, divulgadas e traduzidas por vários países. Aqui está um dos livros dele, uma das passagens. Metade passo para a mulher no fim do mundo dá de comer as roseiras, dá de beber as estátuas, dá de sonhar os poetas. A mulher do fim do mundo chama a luz com os assobios, e faz a virgem vir à pedra, cura a tempestade. Desvia os cursos dos sonhos, escreve cartas aos rios, não puxa no sono eterno para os seus braços que cantam. Outro que vocês... Olha só. Graciliano Ramos. Não adianta. Se vocês não leem, eu dou um aviso. Leem o livro dele. Porque Graciliano Ramos cai muito em questões, principalmente, de geografia e história sobre o momento sociopolítico no Brasil. Então, assim, ele representa muito a literatura nordestina sobre os seus questionamentos. Ele vai nascer em Quebrancos, em Alagoas. Ele não vai fazer um curso superior, ele vai até o secundário, mas, mesmo assim, ele se envolve no jornalismo. Ele vai chegar a ser diretor da Instrução Pública de Alagoas e também vai entrar para a parte de jornalismo também, divulgação. Por causa dos seus pensamentos, ele vai ser considerado comunista e vai ser preso, vai passar um bom tempo preso, um bom tempo não, vai passar nove meses preso e, dentro disso, vai sofrer humilhações, castigo dentro dessa prisão. Em 1953, ele morre. Assim, a principal característica da literatura de Graciliano Ramos é que ela denuncia. É uma denúncia. A própria característica desse momento, na segunda fase do moranismo, na literatura, é uma característica denunciante. Ela vai lidar com as condições que a população vive baseado nas desigualdades, no problema entre opressor e oprimido, no problema entre os políticos que não dão uma atenção real e permitem que as pessoas vivem, levem uma vida subhumanas. Ele vai tratar do realismo crítico e ele, olha só, gente, ele é nordestino e, dentro do Nordeste, ele vai começar a falar sobre o problema do coronelismo, dos coronéis que mandam e, se as pessoas não obedecer, eles são mortas. Então, assim, é por esse motivo que ele vai ser preso. Então, assim, quando ele começa a denunciar, quando ele começa a falar, e isso vai trazer muito questionamento, isso vai ser... É uma literatura rica para você entender a história do Brasil nesse momento. Um dos livros deles mais importantes vai ser Vidas Secas. Esse livro virou filme. Ele ganhou prêmio com esse filme, vai ganhar um prêmio da fundação de Williams-Walks dos Estados Unidos. Então, assim, se não leu nem um pedacinho, eu aconselho que vocês leem Vidas Secas, porque ela trata da realidade do nordestino que foge, que fala de uma família que sai do Brasil, que sai do Nordeste, vai em busca de uma condição de melhores e mostra ali essa trajetória, tudo aquilo que essa família passa de tristeza, de humilhação, nessa busca de melhores condições de vida, vai mostrar o lado cruel do ser humano, o lado cruel de uma terra mal administrada, ou o lado cruel de uma vida sem expectativa. Então, assim, leiam o Vidas Secas, ele é muito importante para a literatura de vocês e vai ajudar vocês muito a entender, talvez, determinadas posições sociais no Brasil. Exercícios. Na página 105, eu falei que semana passada a gente não era para a gente fazer aquele exercício, porque ele falava sobre a segunda fase do modernismo e que vocês vão falar sobre o poema No Meio do Caminho de Carmo Drummond de Andrades. o que significa esse poema e eu vou deixar um questionário no link que é para um formulário do Google que é para você abrir, responder e enviar de volta sem dores de cabeça de botar na página. Beijo, pessoal, até a próxima aula.